Muitas vezes vemos as estrelas sempre impecáveis nos tapetes vermelhos e nas capas de revistas, mas o que acontece quando a maquiagem é removida? No vídeo de hoje vamos explorar a transformação surpreendente de algumas das celebridades mais conhecidas do mundo, quando estão sem maquiagem. Prepare-se para ver um lado mais autêntico e real destas personalidades. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos incríveis sobre o mundo das celebridades. Vamos lá! Muitas vezes você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muitas vezes você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muitas vezes você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E aí 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 inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo dos famosos ative o sininho para receber todas as notificações obrigada por assistir e até a próxima